História de marcas de sucesso da Amazon. Conheça como começou essa empresa multinacional que começou com vendas de livros na garagem do seu fundador, o Jeff Bezos, e o qual hoje possui uma empresa até para viagens especiais. Então, conheça agora a incrível história da Amazon, tudo de um jeito bem resumido para inspirar sua jornada empreendedora e carreira profissional. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Sem dúvida, a Amazon é uma das maiores histórias de sucesso do mundo dos negócios, e que nem todos sabem, mas ela começou de forma modesta e muito inspiradora. Essa empresa, que é uma gigante do varejo online e e-commerce, mas ela não começou vendendo todos os tipos de produtos quando foi fundada. Na verdade, ela começou com seu fundador, Jeff Bezos, vendendo livros físicos na sua própria garagem, e ao longo do tempo foi expandindo para uma variedade de áreas para chegar onde está hoje. Como tudo começou? Tudo começou em 94, em Belleville, em Washington, nos Estados Unidos, quando Jeff Bezos, um ex-profissional de investimentos da Wall Street, decidiu explorar o mundo do comércio eletrônico. Dessa forma, largou seu emprego para montar um e-commerce no fundo da sua garagem, vendendo livros físicos, juntamente com sua esposa Mackenzie. Tudo porque a internet ainda era algo que estava na sua fase inicial, mas estava crescendo de uma maneira muito rápida. Ao mesmo tempo, tinha muita área para se explorar. Dessa forma, ele queria aproveitar e explorar esse mundo digital. E o nome da marca, no começo, não era Amazon. As opções originais eram Cadabra e Relentless, que em português significa algo como imparável. No entanto, Bezos percebeu que esses nomes não foram tão aprovados por pessoas próximas. Assim, no final das contas, Bezos escolheu o nome Amazon, que tem o mesmo nome de um dos maiores rios do mundo, e que passa por diversos lugares e países. Logo, isso representa a grandeza e abrangência que a Amazon queria conquistar e representar. Inicialmente, eles não sabiam o que vender, como CDs, softwares, peças de computador, entre outros. Mas, no fim, resolveram vender livros, porque apresentavam um preço mais baixo, além de ter um catálogo bem grande com obras para todos os tipos de gosto. E, literalmente, desenvolveram um e-commerce que organizaria a quantidade imensa de livros para facilitar a busca e pesquisa dos consumidores. Ao mesmo tempo, o principal diferencial para esta ideia de negócio era de que todos os pedidos e compras eram feitos pela internet, pelo próprio e-commerce. O que, na época, ainda era algo não tão explorado e muito pouco conhecido. Então, essa foi uma grande sacada de Bezos, que percebeu que a empresa que se posicionar e passar a trabalhar bem o e-commerce neste momento, iria ter um destaque muito grande mesmo, tanto no curto, médio e longo prazo. Assim, ao receber o pedido, Bezos e sua esposa faziam de tudo para entregar os livros para os compradores o mais rápido possível. E o sucesso foi tão grande que, logo de cara, a Amazon chegou a receber pedidos de todos os estados dos Estados Unidos, além de 45 países ao redor do mundo. Este sucesso se deve pelo fato de ser uma novidade muito boa, e que as pessoas acabavam indicando para os seus conhecidos, no marketing boca a boca mesmo. Ou seja, sem grandes investimentos em marketing e mídias na época. Como resultado, o crescimento foi tão grande, rápido e constante. Porém, mesmo com as vendas em alta e grandes resultados de faturamento, por diversos anos a Amazon operava no vermelho, com prejuízos. Principalmente porque grande parte do faturamento era direcionado para investimentos para a própria empresa continuar crescendo e se fortalecendo. Tudo por causa da estratégia de Bezos, que era crescimento rápido, ligando ao fato de que esta área ainda era pouco explorada e que a internet mudaria o modo e o comportamento do mercado e consumidores. Dessa forma, quem se estabelecesse primeiro nesse segmento seria a grande referência e dominador desse mercado. Com essa estratégia e ritmo acelerado de crescimento, em 1997, Jeff Bezos lançou a Amazon na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E no mesmo dia deste lançamento na Bolsa, a Amazon já vendia suas ações por um preço muito maior do valor inicial. E no mesmo ano, as ações tinham praticamente triplicado de valor, o que fez a Amazon arrecadar muito dinheiro, mais do que esperado. Isso mostrou e comprovou a teoria de Bezos de que essa novidade era muito bem vista e que tinha muito espaço para crescer bastante, e que a Amazon era uma opção muito forte para investir. E foi aí que a Amazon abriu o leque de serviços e áreas, passou a vender outras coisas além dos livros, como filmes, músicas, eletrônicos, roupas, calçados e outros itens de vestuários, brinquedos, jogos, alimentos e bebidas, móveis, dispositivos inteligentes, serviços de streaming, enfim, muita coisa e uma diversidade e variedade de produtos gigantescas. Grandes inovações da Amazon A Amazon introduziu inovações significativas que ajudaram a se destacar, como Recomendações e serviços ao cliente. Isso inclui o sistema de recomendações, que ofereceria aos seus clientes sugestões de livros com base em suas compras anteriores e o compromisso com o serviço excepcional ao cliente. A Amazon Web Services Uma das mudanças mais transformadoras na história da Amazon foi o lançamento dessa Amazon Web Services, AWS, em 2006. A AWS ofereceu serviços de computação em nuvem que se tornaram vitais para as empresas e organizações em todo o mundo. Isso solidificou a posição da Amazon como empresa líder em tecnologia. Kindle O Kindle é uma linha de dispositivos eletrônicas desenvolvido pela Amazon para a leitura de livros digitais e books. Ele foi lançado pela primeira vez em 2007 e se tornou um dos re-readers mais populares do mundo. O Kindle permite que os usuários comprem, baixem e leem uma ampla variedade de livros digitais de maneira conveniente. Ainda, com a vantagem de que você pode armazenar uma biblioteca inteira de livros em um único dispositivo leve e portátil. Além dos livros, os Kindles também são capazes de ler revistas, jornais e documentos em formato PDF. Marketplace Inicialmente, a Amazon montou um Marketplace, um ambiente online que permitiu pessoas e vendedores independentes de livros usados comercializarem seus produtos mediante uma pequena comissão cobrada pela Amazon. Além disso, a empresa estabeleceu parcerias estratégicas com outras empresas do varejo, ampliando ainda mais a gama de produtos disponíveis para seus clientes. Assim, consolidando tudo em um único local. E claro, aumentando seu leque de produtos vendidos e, consequentemente, seu faturamento com as vendas. Lançamentos de livros facilitados A Amazon também permite que as pessoas ou profissionais independentes a venderem seus livros próprios diretamente na sua plataforma. Assim, a burocracia de ter apoio de editores de livros praticamente não existe. Ou seja, os escritores podem publicar e colocar seus livros e e-books diretamente na Amazon para venda. E quem determinará o seu sucesso são os próprios consumidores. Alexa Alexa é o nome da assistente virtual desenvolvida pela Amazon. Ela é conhecida por sua capacidade de responder a comandos de voz e executar uma variedade de tarefas e funções em dispositivos habilitados. Isso foi uma grande evolução do mercado de assistentes virtuais. Pacote de serviços A Amazon ainda lançou a Amazon Prime, que basicamente é um serviço com uma assinatura mensal ou anual com vários benefícios, incluindo frete grátis para produtos comprados no seu e-commerce ou com desconto para compras elegíveis, ofertas de compras exclusivas, jogos, leitura e muito mais. Como streaming de filmes, séries de TV e música, que é o que vamos falar agora. Streaming A Amazon também atua no mercado de streamings e é bastante popular até hoje. Isso foi feito com Prime Video, serviço por assinatura que proporciona aos clientes acesso a filmes, séries, esportes e programas de TV. Enfim, esses são só alguns exemplos da quantidade de inovações que a Amazon proporcionou para os seus consumidores e mercado no geral, indo muito mais além dos livros. O que representa uma atuação bem grande e agressiva em diversos setores e segmentos do mercado. Grandes aquisições Outro ponto que Jeff Bezos fez foi comprar empresas que estavam em crescimento e que no futuro poderiam se tornar grandes concorrentes. E grandes aquisições foram feitas, como a MGM Studios, que é um estúdio de cinema americano famoso e historicamente importante. Além disso, é um dos principais estúdios de Hollywood e tem um grande e rico legado na produção de filmes e programas de televisão. Isso representa um passo da Amazon na indústria do cinema. Ainda ajudaria muito na produção de conteúdos para serem disponibilizados, por exemplo, na Prime Video. Zappos Zappos é uma das principais plataformas globais de calçados e moda. O renome da empresa se deve, em grande parte, ao seu compromisso bem grande com o atendimento ao cliente. Whole Foods Market A Whole Foods é uma renomada cadeia de supermercados dos Estados Unidos e com diversas unidades ao redor do mundo. A Amazon implementou reduções de preço em produtos-chave e incorporou seu serviço Prime à experiência de compra da Whole Foods, por exemplo. Audible Audible é um dos grandes provedores de livros em formato de áudio digital, com uma grande variedade de materiais e conteúdos. Dessa forma, conforme a Amazon passa a defender cada vez mais de receitas geradas a partir de mídia digital, a posse de uma editora digital contribuirá para melhorar suas margens. Como, por exemplo, a Amazon disponibiliza sua coleção digital a preços bastante acessíveis, o que ajuda a estimular o crescimento desse segmento de vendas. A Ring A Amazon também adquiriu a fabricante de campainhas inteligentes Ring. Isso permitiu à empresa ampliar seus serviços de segurança residencial e entregas internas. E Twitch Twitch é uma plataforma de streaming de vídeos ao vivo focada em jogos eletrônicos, conteúdos criativos e música, por exemplo. Essa plataforma conquistou grande popularidade entre os fãs de esportes eletrônicos, o eSports, e desempenhou um papel fundamental na expansão da Amazon na indústria dos jogos eletrônicos e streaming também. Enfim, esses foram só alguns exemplos das grandes aquisições que a Amazon fez ao longo da sua história. E curiosidades finais O fundador da Amazon, Jeff Bezos, ainda foi mais além e fundou outras empresas em ramos bem distintos da Amazon. Como exemplo, podemos citar a Blue Origin A Blue Origin é uma empresa privada de exploração espacial e serviços de voos suborbitais. De acordo com a empresa, seu objetivo é tornar o acesso ao espaço mais econômico e confiável por meio do desenvolvimento de veículos de lançamento reutilizáveis. The Washington Post Bezos também comprou The Washington Post, um dos maiores jornais diários dos Estados Unidos. Bezos Expeditions Bezos Expeditions é uma empresa de investimento de caráter pessoal do Jeff Bezos. Ela tem como principal missão realizar aportes financeiros em diversos setores, como tecnologia, inovação, mídia, saúde e outras esferas. Enfim, essa foi um pouco da história da Amazon e seu fundador Jeff Bezos. Tudo para mostrar que grandes negócios podem começar bem pequenos. E para se tornar grandes e multinacionais, é preciso ter um planejamento muito bem feito e profundo desde o seu início. E com um propósito verdadeiro e real, que precisa estar presente em todos os momentos de um negócio, todos os dias. Ainda, a Amazon e Jeff Bezos são grandes exemplos de que a visão de negócios é fundamental para o sucesso de qualquer tipo de empresa. E que isso é feito no dia a dia, com muito trabalho, estudos, pesquisas, força de vontade e coerência. E aí, o que você mais gostou ou não gostou dos feitos da Amazon e Jeff Bezos? Escreve aqui nos comentários e compartilhe com a gente. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!